Galerinha, acabou de rolar o amistoso entre a Laude e o Trade, que é o time do Juninho Manelli. Cara, foi um jogaço com emoção até o final. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os melhores momentos do jogo. E se você puder, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pelo trabalho, pelo trampo que eu fiz aqui no canal, fechou? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo, vamos acompanhar esse jogão. O tempo todo ele tá em cima, o tempo todo ele tá cobrando. Se tiver que brigar, ele briga e eu acho que o time precisa disso. E as duas equipes já postuladas, pra aquele respeito claro, aquele momento inicial da partida, pra você que tá ligado conosco, aqui no Footset da Laude. Você acompanhando, todo mundo ligado conosco. Ó, nesse momento já somos 20 mil pessoas na live, tá? Chegamos? 20 mil e vamos passar disso. Tá só começando, o jogo vai começar agora. E outro detalhe pra se atentar, a média de idade, né? Se a gente for reparar, o time da Trade aí, um pouco mais velho assim, pelo menos no olhômetro, né? Eu percebi isso também, eu percebi isso também. Um time um pouco mais experiente, né? Mais forte. Mais forte fisicamente também. Toma mais o Whey Protein, tem um negócio diferente ali, tem um negócio diferente. A rapaziada veio direto da fábrica de monstros pro Playball Pompeia. Um abraço pro grande Toguro ligado na nossa audiência. Então vamos lá, o time da Laude. Decisão de lados. Os capitães já definiram onde vão jogar. O time da Laude se é preparado e definido. Também o trade, também mostrando a sua força. Pra gente começar essa emoção comigo, Pedro Ramiro, com o nosso Renato Vicente. A eternidade de vocês é muito importante, passou de volta pra fora, vocês têm uma vida, né? Acho que não tem nem o que tá falando de regra pra vocês, porque vocês já se tem outras vezes, sabe aí o básico. O carrinho do seu site, pra nós, tá sendo uma imensa. Deu o carrinho do seu site. Neste jogo, foi dada a largada. Deixa a garotada brincar, começa. De um lado o time da Laude, outro o footset da... Jogando o Christian pelo lado esquerdo, ele vai pra cima da marcação. Pode cortar com a perna direita, armou com um passo, bate pra fora. A bola, recupera no meio do caminho e mais uma oportunidade pra chutar de perna direita. Defendeu o Igor Rezende! E dentro, escapa da marcação. Pode chutar de perna direita, bateu mais uma vez no meio do caminho. Finalização do Zé. Jogando mais uma vez, nossa camisa 21. Opa! O jogo tá parado e marcado a falta em cima da inteira. Fica no gol do time da Laude, ele passa. Vem pra bola, bateu, soltou pro Vini. Pode chutar, defendeu no meio do caminho. O Tinta. O goleiro já começa o jogo falando duas... Também o Joe. Joe e Juninho Manela. Juninho Manela armou com um passo, bate pra fora. Sobrou no rebate, bateu! Gol! Gol do trade! Iguinho pra mandar um balaço pro time do trade. Pra isso, se prepara pra cobrança. Tenta levantar na grande área. Vamos ver o que ele vai fazer. O Juninho foi pra barreira, bate o Vini, acaba explodindo pela linha de fundo. Bola, abertura tá feita, armou com um passo e ela vai pra fora. Costelinha, perna canhota e um sonho. Bola acertou inteira. Ele pode chutar, prefere conter a bola. A abertura lá no campo de ataque. Segura o Costelinha, volta pro Christian. Tenta o passe lá na frente, achou o Rezinha. Tenta o tapa lá na frente, acha o Joe. Joe vem pra cima da marcação do Vini, escapou da marcação, ele perde o lance. Vem por baixo pra cortar essa bola, olha o Vini. Tem o Clismo, vamos o Clismo. Chegou e tome contra-ataque. Opa! E aí, se é amarelo ali, é amarelo aqui. Cartão amarelo pro Vini. Uma enxadada em cima do Juninho. Futebol de campo, vai Juninho Manela, perna direita. Ei, Juninho. Em cima da marcação. E dá-lhe contra-ataque, ele ganha a bola. O jogo tá parado, ela tem que elogiar, não vou mais elogiar mais. Opa! E vai anotando. A quinta falta é fundamental. Por favor. A quinta falta leva ao sur-out. Então a gente tem que ficar de olho, Renatinho. Uma falta que o Juninho Manela não precisava fazer, né? E ele fez muito. Pra escapar da marcação. Inverte a jogada. Beleza! Opa! É isso! Por favor. Arbitragem não marca a falta. Agora marca a falta pro Juninho Manela. E vai pintar cartão pro Léo Massado. Bola, Rafão! Vão, bola, Rafão! A abertura tá pela esquerda. Vambora, Vini! Cortou pra perna direita. Armou com um passo! Vai pra fora! Pra segurar, pisa na bola. Opa! Ganha o contra-ataque. O time do lado, a Laude. A abertura tá feita. Vim Poti. Pra cima da marcação. Perde a bola no meio do caminho. Bacinha. Com altura bem baixinha. Vambora, o time da Laude. Pra armar o compasso. Levantou na boca do gol. Pra fora! Perigo no jogo. Veja o Juninho Manela. Léo Massado em cima dele! Pra estufar o peito do Irizê. Aqui não. Aqui não. No meio. O idoso craque do time. Ele volta mais uma vez. Pra tentar o time do trade. Bateu no compasso. Ela se perde pela linha no fundo. E o contra-ataque é do trade. Veja o Juninho Manela. Bateu. Vamos, Igor. Defendeu. Igor e no rebote. Gol! Do trade! Mano, que gol foi esse, mano. Num lance bizarro! Juninho Manela, ele e o goleiro. O goleiro e ele. A bola no meio do caminho. Pra bater! E falta também aquela troca de passes, né? Aí o Juninho Manela. Mas é uma questão de capricho. Você vê uma chance clara como essa. E a gente acaba chutando. Eu tô vendo, eu tô vendo. Mas, Brabox, não vai adiantar a gente ter Churalti se a gente não estiver aproveitando as chances que a gente estiver criando. Ele driblou o marcador de maneira excelente. Ficou com o caminho claro. Vem lá das redes sociais. Vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos tomar outro gol pra você. Vamos fazer o gol. É o prazer. Você sabe. Fala, senhor Relay. Fala. Não! Mas para! Verde e preto. Vem pra bola inteira. Ele e o Tinta. Ele e o Tinta. Arrmão com o Pásco. Bateu inteiro no golaço! Fui, frio, 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 frio. Gelado, gelado, gelado! Da Laude Do Fute 7 da Laude E inteira Pra emocionar Pra pulsar o coração da Laude Pra fazer emocionar Como o coração e o... ... do Léo Guerra o passe Toma o contra-ataque com o Juninho Juninho pra cima da marcação Pode chutar, bateu, explode na marcação Levantamento na boca do gol E o contra-ataque é do trade Olha a bola, bola boa pro Chocormo Com o passo Gol Manda um balaço Depois de uma jogada espetacular Que deixou o time da Laude Na saudade Bye bye Adios Bate de perna direitos Bate no rosto do Léo que sobrou no rebote Pode mudar o Ronaldo pra cima da marcação Explode pra tirar a bola ali O time Clinsman no jogo E aí vai embora o time da Laude Segurando o Clinsman Bate Ela vai pra fora Juninho Manela mostrando a sua força no YouTube Ih, perdeu a bola no rebote Bate pro fundo da rede o Clinsman Vamos, vamos Vamos, vamos Clinsman Espetacular Pra roubar essa bola do Tinta Solta na boa Pra impor a velocidade Bola no campo de ataque pro Chocor Falta bem marcada Falta muito É verdade Vem Juninho Manela Bateu Na trave Eu acho que com defesa do Igor Pra sair jogando com o Juninho Manela Vem o Christian Levantou Abertura pela direita Isaac Pode chutar Isaac Protege a bola Bateu Defendeu Coutinho No primeiro Houve um grito Você é bom Isaac Vem o Isaac Perna direita Bateu Explode na marcação Mal demais no meio do caminho Isaac Pra bater em cima da marcação Pra levantar na boca do gol E Sobrou no rebate pro Maceleza Bateu Pro fundo da rede Afasta Na zaga Mais uma vez da jogada com o Christian Em cima do Isaac Christian bateu Explode Pra pressionar o time da Laude Vem pra bola interna Levantou Na boca do gol No rebate Vem o Christian Perna direita No meu compasso Explode Vamos pra bola Laude Clinsman Pra Isaac Bateu Na trave Que Vem demais do time da Laude Vem contra-ataque Bola pra Choco Pra Juninho Manela Bateu Explode no Vini Salve em cima do lance O time da Laude Ele domina Pode chutar o zero Meu compasso Bateu Defendeu Coutinho Interna volta pro Vini Bateu Bateu Na trave Dar a bola E voltar Acabou o jogo Fim de jogo No Playball Pompeia Vitória De Juninho Manela De um time que é insistente De um time que é bem trabalhado Parabéns E aí reclama demais da arbitragem Ao invés de comemorar o Juninho